A CIDADE NO BRASIL 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 Chamei a preta pra samba roquear Mandei a estrela pra ela se lembrar Me disseram que bateu saudade na minha mente Quem dá tempo é o relógio Não acredito que essa nega não quer mais nada comigo Lembro dos momentos felizes que passamos Até pensei que tava no paraíso Mas a nega brigou comigo A nega zanza brigou comigo Ué, nega zanza O nega, nega zanza O nega, nega, nega zanza É, no samba rock que eu vou Vou até lá pra ver ela Vou até lá pra ver ela Vou até lá pra ver ela É, no samba rock que eu vou Não me conformo se a zanza me deixar É, no samba rock que eu vou Vou lá no gueto por causa dela O nega, 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 nega zanza No samba rock Obrigado a oportunidade aí Tom, papinho, obrigado mesmo Quanto tempo tem o samba rockiano? O projeto samba rockiano, dia 14 de novembro Vai fazer dois anos Dia 27 é a peça de comemoração Aqui na Avenida, na Rua Padre Celestino, 197 Domingo, às duas horas da tarde Comemoraremos há dois anos agora Estão todos convidados Ah, é, ingresso Estamos tendo um convite antecipado Lá no projeto mesmo Que é na Avenida Esperança O número é 720 As aulas estão de segunda e quarta Das oito às dez Ao sábado, das duas às quatro Lá nós estamos vendendo um convite E as aulas também acontecem lá É isso aí Passava de palavra pro meu Manoel Obrigado E a sua equipe samba rockiano Que tá tudo com a gente aí do Chiquição Del, muito obrigado Beleza? Isso é mais uma ascendência dentro da Black Music Dentro da afrodescendência do Soul Music no Brasil Beleza? Estamos no solo hip hop Beleza? Beleza? É isso aí Beleza? A CIDADE NO BRASIL